Tá bom. Beleza. Tá eliminado. Sério? Sério, que é hora de avisar. Mas e aí, o que eu faço? Faz isso aí. Depois eu levo essas coisas. É ali, ó. Tu quer que eu saia? Eu não queria, mas Big Fone... Mas por que tu atendeu, então? Que que é? Ah, não sabia, né, o que que ia ser. Tu não é da produção? Tu não é da produção? Acabou de tocar o Big Fone. Dá pra trocar? Bárbara... Bárbara que ia me eliminar. Tu fica me dando carinha todo dia? Só cara. Eu vou parar com essa merda de dar coração pra todo mundo. Nego, até coração partido me deu. Eu faço mal a ninguém. Eu sabia que o dia que tu vai me dar um coração, mano. Eu? Dou coração pra geral, mano. Desde o primeiro dia. Juro porra tudo. Eu também dou pra todo mundo, mas eu vou parar. Eu vou parar também. Esquece, parei. A partir de amanhã eu não vou fazer isso mais, não. Eu dou pra todo mundo também, coração. Para com essa palha. Não, a pessoa me dá cababra que me deu a cobra, que eu tô ligado. Ah!